Como se dá esse fenômeno de ocupar um continente? Seria a palavra correta ocupar realmente, né? Um continente onde antes dos ocidentais não havia populações autóctones? Ou seja, um continente que coloca questões diferentes para o que nós conhecíamos como colonização. Como se dá esse processo de colonização? E como o Brasil participa desse processo? Um aspecto importante de como passou a ser regulada a presença humana na Antártica foi a assinatura do Tratado da Antártica. No final dos anos 50, naquela época, sete países demandavam soberania sobre partes de territórios antárticos. Sete países. O sistema do Tratado da Antártica passou a afirmar, então, que na Antártica só se pode estar o humano ali presente se for em nome da paz, da ciência e da cooperação. E o princípio fundamental que rege esse tratado é que a afirmação da minha presença no lugar implica a não afirmação, de modo algum, de uma demanda da nacionalidade territorial. Por quê? Porque a ciência é internacional. A ciência é transnacional. E a base da cooperação deve ser a cooperação científica. E a cooperação científica, ela não tem... A ciência não tem nacionalidade propriamente. Os dados, as afirmações sobre o mundo. E por que isso? Porque os sistemas ambientais, a criosfera, os sistemas marinhos, os sistemas atmosféricos, não respeitam os limites políticos nacionais. Então, passa a vigorar, a partir desse momento, um modo de colonização que é eminentemente transnacional. E colonização passa a ser, então, um assunto de transnacionalismo, de cooperação científica internacional. O Brasil pode estar na Antártica hoje, dado as suas condições logísticas e seus acordos com parceiros, ele pode estar em estações, em navio ou em acampamento. Todos os cientistas precisam alimentar bancos de dados que são dados de cooperação internacional. Teoricamente, são os mesmos dados. Entretanto, cada país tem o seu arranjo para poder estar na Antártica. Então, a minha pesquisa tenta investigar a peculiaridade daquele dado que, no banco de dados internacional da ciência, vai aparecer como um dado igual a um dado de um, por exemplo, uma avistagem de baleias, como faz o grupo do professor Eduardo Seck. Vai aparecer, digamos, enquanto um arquivo de número de baleias numa área, semelhante a um arquivo de qualquer outro grupo. Pode ser, sei lá, um grupo indiano, um grupo chinês, um grupo sul-africano, de cientistas, americano ou europeu. Tanto faz. O que importa para os cientistas propriamente ditos é que o dado seja confiável. E a Antártica funciona, então, como uma espécie de laboratório, não só para os cientistas da biologia, mas também para as ciências sociais. Por quê? Porque é um laboratório em que um outro parlamento é pensado. Um outro corpo humano é percebido. Outras formas de cognição são despertadas.